Encontra pra cá, Kroi e Nisqy versus G.L.R. e Mateus! Vamos que vamos, certo? Essa é a última da primeira fase, família. Depois dessa, segunda fase, família. Só, rapaz. Seguimos o baile. E aí, Kroi, cadê tudo? Kroi, compareceram a SSO, quebada... Chegou. Putz, mano, a gente pede que não, por favor, meu. Putz, não trabalhar, né, meu? Caralho, bom sotaque de playboy paulista. Pô, meu, que isso, cara? Pô, batalha da moca, né, meu? Caralho. Quem começa, quem começa essa patifaria aí, esse show de hostilidade, esse confronto, essa batalha? Aê, família, Nisqy versus Kroi, não, perdão, Nisqy e Kroi versus G.L.R. e Mateus. G.L.R. e Mateus, começa. Cês podem já jogar a mão lá pro alto, que a vibe vai chegar. O DJ Adder vai soltar a pebreia, e a vibe é com nós mesmo. Chegou, te aderão promesco, que o DJ? Tapaizano e bruxa virgem. Abase aí, não se afundam, só mexem um pouco. Wow, 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 wow. Brrra, matã-te-te com a analese. Mãtã-te com a analese. Mãtã-te com a analese. Ei, 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 ei. Matã-te, matã-te com a analese. Ei, matã-te com a analese. E aí, família, eu não sei se vocês já viram o Kroos sorrindo, mas os dentes da frente dele parecem até uma porta abrindo. Essa aqui é a parada em maluco, eu vou fazendo rima sem ser ignorante, eu não entendo porque debaixo do seu boot tem um Twix gigante. Pra comer depois que eu fumar uma jamba, cê sabe que agora eu faço minha rima, por isso olha isso que te espanca, você não entendeu na rima que escancara, parceiro como você fala de feiura, você já viu sua própria cara? E você, Nisky, quer vir falar merda? Cara, eu olho pra sua cara, não sei se é um cemitério de pereba, vai tomar no seu cu, papo redumando, é desse jeito, nós é spot life, se a vocês é diferente, tá vivendo uma sapo life. Cê já viu o sorriso do Kroos? Calma, calma, cê não viu quebrada, não fica reparando no sorriso pra não se assustar com a cara fechada. Entende o bagulho, meu mano, cê sabe que fica fudido, você pode gastar ninguém, cê tem 12 anos e paga de bandido. Pior você, que vem na batalha e quer vir e pagar de maluco, não recebeu uma obra na vida e cresce na vida e falar que é chupro. Aí, maluco, eu tô fazendo rima, cê é só mal amado, olhando pela sua cara, Jesus tem seus preferidos mal amados. Mal amado, eu rimo que nem asteca, ele fala de sapo, mas nunca viu uma pereiré. Isso é foda, mas sério, tenta decrescer, mato pesado, não bolado, sabe que agora eu mato no R.A.P. Nossa, a miss que vai falar que vai matar no R.A.P. Suas amigas não falam o mesmo que você. Aê! Pode vir que é assim. Aê, cãe, vai arrumar nada assim e tenta ganhar de mim. Cê que acha que é amiga, as lina que você vê, você esqueceu que a amiga pega mais linda que você. Otário, sem maldade, cê tem 12 anos. Se eu falar de sexo, nem sabe do que eu tô falando. É sério, Luque Primeiro, eu vou ver. Um bagulho é esse, certo, mano? Tavares, me ajuda aqui, por favor. Aê, o barulho, quem gostou das imagens, Matheus e G.L.E. Computado, certo? O barulho, quem gostou das imagens, Croy e Nisque. Acho que deu uma zero aqui à esquerda, certo? E tudo que vai... Volta! Então como que vamos? Aê, só parça. Só não passem pra trás pra ele poder aparecer ali no vídeo, entendeu? Que cê tá aí, mas na frente dele não tá aparecendo. É isso. E aí, DJ AD? Tchau, 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 tchau. Essa amiga não fala a mesma cita, a mis que te irrita. Por isso eu sou do outra KVDM. Realmente, minhas amigas não fala a mesma cita. Fala o Matheusinho, enche o saco na minha PM. Faço rima no beat, vou até Niquito. Cê sabe, parceiro, já encaixa no beat. Que que cê tá falando, a nossa amiga. Metade já conheceu minha beliche. Eu faço rima, cê sabe que é boa. Sabe, parceiro, leve várias pessoas. O tanto que eu deixo a mina molhada na cama. Minha cama é chamada de lagoa. Olha a ideia desse vacilão. Suas amigas conheceu a beliche dele. A sua sorte é que você tem irmão. Se não, ela já conheceu. Por isso cê sabe o que eu vou dizer. Só a mina pegando seu irmão. Pra ela dar em cima de você. E você, quem quer falar o quê? O seu irmão, ele é o pelo. Já vou contar no dedo que as minas que você pegou. E olha que o Lula tem um a menos. Nove no máximo, cinco no cê. Tá ligado que eu sou rei? Cê tá ligado que nessa arte eu dou aula. Matheus é sensei. Você é muito sensei. Mas na rima tem esquecido. O clove é caralho, mano. Esqueci o fone de ouvido. Tá foda de dormir. O que que aconteceu? Olha pra sua vida. Você mesmo se fudeu. A sua amiga é verdinha. Cê tá ligado o rimu no talento. Eu peguei ela em cima da balança. Foi duas fodas ao mesmo tempo. Cê tá ligado que eu faço minha rima. E aí é possível entender. Cê tá vindo aqui na gastação nessa mesma ideia que cê vai se perder. Só que você nem pegou a gordinha que cê conheceu. Criança MC de batalhar é assim. Dá um selinho e fala que comeu. Se liga, Jão. Aê, 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 aê. Eu ia mandar que hoje tá um pesadelo. Tá ligado? Então isso não entra na reta. Tá ligado, parceiro. Você tá ligado que o papo é sempre com creche. E Criança, o seu tipo, parceiro. Das antigas que eu sei. Ele é o tipo que chega na banca. Dá uma face na mina e fala, caralho, amacei. Pra morrer do negão, arruma nada. Poucas ideias. Cê tá ligado que o papo está aqui. E nós não se misturamos com os comédia. Barulho pro segundo rodo. Eles são trap funk. Vamos aí pro ordem de rima, certo? Barulho quem gostou nas imagens de Criança. Diferentemente do barulho quem gostou nas imagens de GLR, Matheus. É isso, família. A Criança, que tchulalas, onda e batalha da leste. Barulho também pro GLR, pro Matheus aqui. Caralho! E aí, Adr? Deixou na voz o barulho pros moleques?